Agradecer a todos os profissionais, aqui vai o meu agradecimento, a todos os profissionais da educação e a todos os profissionais da saúde, por todos esses acontecimentos. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos primeiro das bênçãos de Deus e precisamos trabalhar para conseguirmos e conquistarmos essas bênçãos. Hoje é um dia especialíssimo para Itapecuru Mirim. Nós hoje estamos numa noite de premiação nas políticas da educação e da saúde, estabelecendo a meritocracia. O que vale aqui não é a disputa, mas é a qualidade do ensino, a qualidade da aprendizagem, a qualidade da política da saúde. Então eu acho que esse é o caminho certo para Itapecuru. Parabéns a Itapecuru, parabéns à saúde, parabéns à educação. Viva Itapecuru! É assim que se trabalha. E hoje, enquanto eu for secretário, o sinônimo fica ao meu lado, porque é a pessoa que eu confio. Profissional é brasileiro, é difícil. Bem, hoje nós estamos aqui fazendo a premiação da primeira quadro de mestre do Previne o Brasil. O Previne o Brasil é uma forma de medir o atendimento da população na atenção básica. Então nós estipulamos esse prêmio, a Câmara aprovou uma lei e hoje nós estamos premiando as cinco primeiras UBS, com os melhores resultados de desempenho. Estamos premiando a equipe que melhor soube trazer cadastro com as UBS e desta forma esperamos incentivar para que no segundo quadro de mestre os nossos resultados melhorem ainda. Apesar de que nós estávamos na posição no ranking do estado, no 217 municípios, no ranking 134 e subimos para 25. Então esse prêmio vem valorizar a escola, valorizar o professor e acima de tudo reconhecendo os nossos alunos que eles são capazes, que eles podem aprender. Estamos hoje realizando a primeira premiação do programa Escola para o Novo Caminho. Este programa tem como objetivo premiar as melhores práticas das escolas, dos professores e dos alunos que obtiveram resultados significativos neste primeiro semestre. Então com esta solenidade nós queremos iniciar um processo de reconhecimento das boas práticas da rede municipal de ensino que também se prolongará, se estenderá para os gestores, supervisores, coordenadores futuramente.